Olha o passe errado, vem o cap, avançou, bateu o Francisco pro gol, bateu o Diogo, pegou Cruzamento, bola no bate e rebate, chegou a herencia, a bola no voleio nas mãos do Fabrício Fez a defesa, não deu rebote pra ninguém E aí chega o cap, Francisco pra tentar o primeiro gol, bateu Passa, aperta e não entra Boa jogada no campo de ataque, tentando avançar, olha o cruzamento, a bola passa Pelo fumaça, Francisco, espalma na primeira, defendeu O goleiro, o Diogo na sobra, atira a zaga Autorizado, escanteio, Nário, cabeceio, Diogo Vai pra cobrança, cruzamento, Nário, toca o cabeceio Defesa, aça do Diogo Vai autorizar a cobrança do Esquinado Autorizado, cruzamento, a bola na sobra Chega outra vez, vê o cap Volta, Pedro, cruzamento E é pênalti Pênalti pro clube atlético-piauiense O Domingos, o Santos marca o pênalti Matheus Fumaça, de frente com o Diogo Caracara, autorizado, bateu Fumaça Gol Matheus Fumaça É do cap O Diogo liga na ponte aérea Acabou O clube atlético-piauiense Vai pra semifinal do Piauiense Sub-20 cuts e des Worth adaptations Margo Fumaça Cervas 一下 Eu envos